Olá pessoal, hoje eu vou fazer um desenho usando essa folha aqui, Canção Graduate, 250mg para aquarela, vamos fazer uma aquarela bem legal, eu vou usar a Mono, uma borracha da Mono, uma borracha da Pentel, uma lapiseira 03, uma lapiseira borracha da Maped, duas canetas, eu decidi que hoje a Artline vai ser sépia, então duas canetas Unibin sépia, uma 01 e a outra blush, e um limpa-tipo, tá dentro dessa caixinha aqui, tipo uma massinha de modelar para tirar o excesso de grafite do desenho. De aquarela, pretendo usar esse estojinho menorzinho hoje, e uma caneta para aquarela, além de um paninho para limpar. Vamos começar. Vou pegar uma folha aqui. Pronto. Descordar a folhinha. Pronto. Vamos começar a desenhar então, gente. Será que tá dando pra ver? É, tá dando pra ver. Tá bem clarinho, mas dá pra ver. Hum, hum. Fazer uma coisa bem simplesinha, tipo, porque é o terceiro vídeo do canal, de gravação, desde que chegou o meu tripé. O tripé chegou hoje da manhã. O que é o primeiro vídeo do canal, você vai fazer o primeiro vídeo do canal, e 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 vamos indo, gente. Só desenhando assim, bem simplesinho. Tem que cuidar da sua simetria. Mas não é tão ruim, não é tão difícil assim não. Consegui errar, eu fiz tudo torto. Tchau, tchau. 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 muito fraquinha. Pronto. Na arte final dá uma ajeitada a mais. Pronto. hoje eu tô bem feliz gente, chegou esse tripé e agora eu posso fazer vídeos mais longos que antes eu não podia, foi falta do tripé, nem sei quanto tempo vai dar de gravação, mas vamos ver né gente eu tô bem feliz ok, agora que eu já defini mais ou menos o que eu quero eu vou em seguida passar a arte final, deixa eu só dar mais uns detalhes aqui pronto agora a gente vai pegar e vai limpar, a gente vai deixar bem clarinho o desenho pra passar o nanquim vamos usar o limpatipo pra isso ó gente, acho que é uma massinha de modelão, passar por cima e tirar o máximo do grafite que der sem tirar as linhas de baixo cuidado pra não manchar a folha se manchar um pouquinho dá pra usar uma borracha pra tentar arrumar é que o meu limpatipo tá velhinho e ele já mancha um pouquinho a folha quanto mais novinho limpa o tipo mais difícil ele manchar a folha, ele não mancha na verdade, ele tira todas as manchas esse aqui o meu tá bem velhinho eu tenho outros ali, mas tô com preguiça de botar em funcionamento, porque esse aqui ainda tá funcionando pronto pronto sempre que eu terminar de usar o limpatipo guarda ele numa embalagem fechadinha pra não ter problema agora vamos finalizar tem jeito gente, eu vou ter que virar o desenho as vezes pra fazer a finalização porque senão vai ficar macaco e eu não quero que fique ruim então um dois 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 Amém. 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 Gente, aqui tá horrível de quente, aí também tá quente. Tipo, o calor tá tanto que eu tive que ligar o ar. Pra conseguir aguentar o calor. Tchau, tchau. E, gente, uma coisa, que eu vou mandar uma dica pra vocês. Se vocês têm um sonho, sigam em frente e sempre continuem acreditando. Lutem pelos seus sonhos. Nunca desistam daquilo que faz vocês felizes. E... E mesmo que digam que seus pais sejam contra você desenhar alguma coisa assim ou qualquer coisa na vida, bate o pé e vai em frente. Porque a felicidade vem das ações que vocês sentem. Felicidade. Não do que os outros querem que vocês façam. Porque se vocês fizerem uma coisa por dinheiro, sem pensar na felicidade, vocês só vão sofrer, gente. Tem que fazer o que gosta, que senão... Não tem como. Aqui em casa, meus pais sempre me deram apoio pelo desenho. Mas tem muitas famílias que os pais não dão apoio. Vão dizer... Quando perguntam de desenho, eles dizem, vão viver do quê? E não é bem assim. Dá pra viver de desenho sim, gente. Só tem que saber se virar. Tem várias formas de ganhar dinheiro com desenho. Então, se vocês querem isso, vão atrás, vão à luta que vocês conseguem qualquer coisa que quiserem. Acreditem em si, acreditem nos seus sonhos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Pronto, gente. A arte final tá acabada. Agora vamos pintar isso aqui. Esperar um pouquinho. Secar um pouquinho. Tirar o resto da borracha que ficou embaixo usando uma borracha. tô usando essa que dá em da pinta Pronto. Então vai com a mão mesmo. Já tá limpo? Já saiu todo o grafite, então não vai sujar. Agora vamos acurá-la. Gente, eu uso esses mini godezinhos aqui de porcelana pra separar a cor. Ou esse, ou esse aqui. Vou usar dois godezinhos pequenininhos, ó. Deixa eu só ver se não tá compondo. Tá direitinho. Tá, então vamos misturar as cores aqui. E vamos abrir o kit da dye. A cofine. Vamos botar aqui no cantinho. Não, quero que vocês vejam. Então eu vou colocar aqui. Vamos começar com a cor de pele, que já tá pronta aqui. É só colocar um pouquinho mais de coisa, um pouquinho mais de vermelho. E um pouco mais de branco. E amarelinho. Mais um pouco de branco. A gente equilibra até ficar bom. Eu já tava com ela pronta, mas... Prefiro refazer pra ela ficar mais rosadinha. Pronto. Agora vamos pintar. Hum. Como ela ficou meio forte, gente. Eu tenho essa mania, mas não é todo mundo que faz isso, não. Eu pego o paninho e dou umas batidinhas. Pra tirar a maior parte da tinta. Até ela ficar bem clarinha, ó. Daí se eu quiser mais escuro, eu ponho outra camada e faço a mesma coisa. Que vai escurecendo aos pouquinhos. A gente sempre pinta as cores mais claras primeiro, pra depois pintar mais de escura, pra não haver mancha. Mancha que eu digo não é a mancha própria da aquarela. É a mancha mesmo, aquela que não dá pra tirar direito nenhum. Porque a mancha da aquarela é bonitinha agora. A mancha que não dá pra tirar, ela é tensa. Ó, aqui ficou forte. Eu já vou limpar. Primeiro eu vou aplicar e depois eu vou limpar. Opa! Não é nada. Foi nada, só uma sujeirinha. Vamos botar mais uma vez, mais uma camadinha. E tirar de novo. Pronto, agora ficou bom. Agora vamos pro cabelo. O cabelo dela vai ser... Vermelho. Vermelho. Eu vou fazer bem clarinho, eu acho. Vou fechar o tom. Eu quero fazer um vermelho tipo ruivo. Vamos ver se eu consigo. Misturar com marrom e laranja. Tem que misturar com um monte de cor, gente. Pra dar a cor que eu quero. Agora, acho que deu. Vamos ver. É, pegou bem perto da cor que eu queria. Não é exatamente essa, mas tá bem perto. Pegou um ruivo. Como vocês podem ver, eu fiz mais tinta do que precisava. Mas é melhor sobrar do que faltar, gente. Porque quando a tinta é feita, se faltar, tu não tem como arrumar a tinta. Vai ficar umas manchas e vai ficar feio. A menos que as manchas sejam proposital. Tipo, tu quer o cabelo duas cores, aí tu faz propositalmente as manchas. Mas não é meu caso aqui. Tinta do que. Tinta do que. Amém. Eu desenho com essas canetas de água porque elas soltam água e, tipo, elas já molham o desenho por bastante tempo. Porque o pincel demora um pouco mais e, além de demorar mais, a cor muda um pouquinho com o pincel. Eu prefiro assim. Deixa eu só ver. O primeiro vai ficar bom. O outro não ficaria bom. O azul ficaria bom.